Entendo que a contribuição do investimento social para as novas agendas é contribuir para que a sociedade participe efetivamente da construção das soluções de formativa, participativa, crítica e assertiva. Ao invés de ficar esperando soluções vindas do Estado ou vindas de outros atores que a gente sabe que historicamente demonstrou que não conseguimos reverter as condições sociais, socioeconômicas e socioambientais que nós vemos no Brasil. Acho que esse é o papel que a gente tem que tentar multiplicar e cada vez mais ampliar em nossa sociedade. Acho que falta isso e a gente tem o papel de cada vez mais incentivar esse tipo de investimento.